Polícia recupera veículo roubado e prende suspeito de receptação no Benedito Bentes. Ele já tem outras passagens pela polícia. Tá, Belaújo, direto. Olha, se queira resultado da operação integrada que aconteceu aqui no Benedito Bentes na última noite. Um carro roubado, recuperado, graças a ação rápida dos policiais que observaram no momento em que ele praticamente tentaria fugir da entrada do Benedito Bentes. Vocês observam que é um carro importado, que está sendo completamente revistado. Já tiraram os bancos aqui, placa de Salvador na Bahia, operação integrada, 5º Batalhão e asfixia. Enquanto o Taco vai mostrando aqui, o interior do veículo que está sendo completamente vistoriado, os policiais já encontraram entorpecente como crack e cocaína. Zero, como é que foi essa abordagem? Ele chega a confessar que participou do roubo desse carro? Não, ele não confessou que participou do roubo. Ele apenas disse que esse carro, a mãe dele comprou e passou para ele. Mas quando a gente verificou aqui, pelo documento do carro, comparando com a placa, está tudo ok. Mas o chassi próximo ao motor tem alteração, já é outro chassi. Então a gente fez a busca, a consulta através desse chassi, que fica próximo ao motor e descobrimos que se trata de um veículo roubado. Parabéns aqui ao trabalho, operação integrada, asfixia, 5º Batalhão, não é isso? E também Força Nacional e teve o apoio da Rádio Patrulha. A gente vai conhecer quem é esse rapaz agora, para saber se de fato uma mãe comprou o carrinho para ele passear. E a gente conversa agora com o Cleiton França Santos, 30 anos. Cleiton, esse carro foi a sua mãe que deu para você? Eu não tenho nada a falar mais não, é que não, o que eu tinha de falar já falei aí já. É um carro roubado, você sabia? Sabia não. Placa de Salvador? Não sei não. Chassis adulterado? Como é que eu vou saber que é um carro roubado andando com um carro para cima e para baixo? Quem é que compra um carro e entrega para o filho um carro roubado? A sua mãe não teria esse tipo de intenção, obviamente. Não, eu comprei esse carro por 10 mil reais na feira. Agora eu comprei ele como estouro, eu não comprei ele como roubo não. Você comprou por 10 mil reais um carro avaliado em 60 mil reais? É o preço de mercado. É de estouro. O carro de estouro é aquele carro que alguém não paga o financiamento e tem busca e apreensão, é isso? Eu não sei se tem busca e apreensão. Qual o interesse de você estar com um carro de estouro? Ah, para andar só. Para passear? É. Tem status sem condições de ter um carro avaliado nesse valor? Tem. Cocaína? Crack? Não, uso nada não, não sou isso. Cleiton, você já tem duas entradas em delegacias, por assalto e tráfico de drogas? Não, não tenho assalto, eu tenho tráfico de drogas não, eu não vendo droga. Bom, o seu nome aparece como duas entradas, inclusive policiais aqui que disseram já ter feito abordagens em você. Porto de arma e assalto, agora tráfico não, eu não me escutei. Porto de arma, quer dizer, já está aparecendo mais, assalto, você chegou a cumprir o sistema prisional? Tudo já. Não tem pendência nenhuma com a justiça? Não, só estou assinando. Qual foi a feira que você comprou esse carro? Naguete. Naguete. Foi. Lá na Ponta Grossa? Isso. Carro de estouro. A pessoa que você comprou o veículo, já te ofereceu o veículo, ó, é um carro de estouro, pode ficar... Foi. 10 mil reais? Foi. Eu conchei tudo direitinho, vi ele, a placa tudo certinho, eu nunca ia imaginar que era roubo. Bom, o chassi está adulterado, né? A polícia conseguiu pegar você na entrada, você mora aqui no Benedito Bentes? Minha mãe mora aí, eu ia lá na casa dela. Bom, e cai mais uma vez, né? Parece que o caminho que você vem seguindo não está te dando muita sorte, né, Cleitão? Não. Está aqui, ele confessa que já foi preso por assalto, porte ilegal de arma. A polícia repassa para a nossa equipe, que teria também tráfico de entorpecente. E cai mais uma vez, com o veículo roubado, receptação. Ele mesmo admite ter comprado um veículo de estouro. O Mitsubishi, avaliado por 60 mil reais, pagou apenas 10, segundo o Cleitão. Vai ficar à disposição da justiça, mais uma vez, ponto para a polícia, que tira mais um de circulação. Se quer.